Alô meu povão Mangueiré, olha Mangueira aí Gê Noite linda, lua tão bela, Mangueira novamente vai-se nando O povão na passarela, noite linda Noite linda, lua tão bela, Mangueira novamente vai-se nando O povão na passarela, lindo céu, céu salpicado de estrelas Encantadas, mais mil e uma noites cariocas Na avenida iluminada, a imaginação foi me levando Índias dançando em seu rituais Bailão conde, bondessa e princesa Na festa da nobreza, sob ilustres de cristais Ela, 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 ela Ela, ela Os negros batucando na senzala Em louvor a louça, ela, ela Ela, ela Oh, nana Ela, ela Oh, irá Os negros batucando na senzala Em louvor a louça, ela Rio antigo Rio antigo Teatros e salões Da lá para dos malandros e jengados Camas da noite, vendedoras de ilusões E nas noites, e nas noites suburbanas Balões, colorindo o céu, colorindo o céu E na vila eu ouvi Melodias de Noel Na zona sul, a beira-mar O povo em sua fé Louvava e ia manjar Os nossos carnavais Que antigamente O Pierre ou a Colombina Encantando a gente E no carnaval do olho Cheio de loucura Vem a nossa verde rosa Que ninguém segura A noite vinda Noite linda Vamos olhar a bateria Lua tão bela Bandeira novamente fascinando O portão na passarela Noite linda Noite linda Alô, manelária Lua tão bela Vamos olhar o buraco quente Bandeira novamente fascinando O portão na passarela Lindo céu Céu salpicado De estrelas Vamos bateria Bem cantadas As mil e uma noites cariocas Na avenida iluminada A imaginação foi me levando E descansando em seu titular Bailão ponte com presa e princesa Na festa da nobreza Sobe luxo de cristal Ela, ela, ela Vamos pastora Oh, nana, ela, ela Corriá O negro batucando na senzala Ela, ela, ela Ela, ela Oh, nana